E no vídeo de hoje a Laura vai descobrir que existe um cartão secreto Gente, olha o que eu encontrei Tinha o botão escondido o tempo todo E ainda, a Laura vai abrir a porta vermelha e descobrir tudo que tem lá dentro Tá, é agora, eu vou abrir Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final É claro Bom gente, é o seguinte Eu descobri que tem como a gente abrir aquela porta vermelha daquela sala onde a gente encontrou o Bambam Que isso mesmo, o meu amigo Enid conta tudo e a gente vai tentar fazer Ai meu Deus Eu não sei se é bem verdade, mas eu acho que a gente vai conseguir Ai meu Deus Eu só preciso escapar com vida desse caracol Ainda bem que ele não enxerga quando ele tá espiando pela porta Ai, porta, abre logo Caramba Tá, a gente vai precisar A gente vai precisar passar por essa fase E aí a gente vai pegar um desses fogos de artifício Mas antes a gente vai pegar todas as conchas Essa concha aqui Ai caramba, cadê o restante? Eu sempre me perco Onde tá a localização das conchas? Eu acho que tá aqui Será que eu peguei as oito? Ai não, tem outra aqui E tem outra aqui Será que agora eu consegui? Será que tem mais alguma? Eu não tô vendo nenhuma Achei mais uma Tá, agora eu tenho certeza que eu peguei as oito conchas Mas é só colocar tudo no bom Agora Abre isso Pronto, a gente conseguiu o cartão Agora é só terminar essa parte E pegar o fogo de artifício E pra onde a gente tem que ir Tá, agora gente Ai meu Deus, concentração Meu Deus Tá Isso Bom, esse aqui tá fácil Ai gente, a gente conseguiu Ah não, é do outro lado Aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Mas a gente conseguiu de novo Agora falta um só Mais um round Ai caramba Concentração Ah não Ah não, eu acho que é lá embaixo Ai caramba É lá embaixo mesmo Ai troca Essa foi por pouco Eita Lá embaixo de novo Peraí aqui Pronto Pronto A gente conseguiu Ai não acredito Tá, eu já peguei o fogo de artifício Agora é só pegar o cartão E seguir o plano Aperta o botão Agora vamos lá É assim Agora que a gente já pegou o fogo de artifício A gente tem que ir A gente tem que ir até aquela parte A gente tem que ir até aquela parte Onde tem o capitão Fidelis E colocar no canhão que tem lá Peraí Peraí, eu acho que ouviu um barulho Será que a minha amiga saiu Da sala dela Não Tá fechado Ótimo Vamos continuar Então como eu falei A gente tem que ir até aquela parte Onde tem o capitão Fidelis Quando a gente chegar lá É só colocar o fogo de artifício no canhão E BOOM A gente vai ver A mágica acontecer Ai meu Deus Eu não acredito Tá A gente tem que ir pra cá E tá por aqui Cadê aquele canhão Ali É agora a gente Tinha um botão escondido O tempo inteiro Ele tava ali Ai meu Deus Eu não acredito De onde saiu esse botão? Será que se a gente colocasse o drone aqui A gente ia conseguir Apertar esse botão? Ou será que só com o fogo de artifício aqui aparece? Ai meu Deus É muito sinistro Agora a gente pode abrir aquela porta Será que o Bambam tá lá? Ai meu Deus Será que a gente vai ver o Bambam? Ou será que tem filhote de ouro Pela parte lá dentro? Ai meu Deus Eu tô ouvindo um barulho Tá Acho que é impressão minha Agora é só pra aquele lado ali Ai meu Deus É agora gente É agora Ai meu Deus O que será que tem lá dentro? Será que vai abrir? Ai meu Deus O que é que é isso? Ai caramba Será que tem um monstro lá dentro? Um monstro novo Ah não Olha isso gente É a sala de controle Aqui tem todos os planos Ai meu Deus E o que que é isso? O que é que é isso? O Round? Ele colocava os monstros pra lutar Talvez esse terreno perdido Ai meu Deus Caramba Isso é muito sinistro São mais bonitinhos Olha isso Ai caramba Bom Se você gostou E quer ver mais gameplays Aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like E comentar Um beijo para vocês Tchau Tchau